Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 15 e hoje galera para falar sobre essa atualização que ocorreu ontem aí, a atualização do FIFA 15 1.04 trouxe várias novidades, times novos, correções de faces de jogadores, adicionaram faces nos jogadores adicionaram times, uniformes, adicionaram uma porrada de coisa e corrigiram uma pancada de coisa que não estava funcionando galera, se vocês não sabem, tem um fórum da EA Sports aí, onde é por lá que eles conseguem analisar o que a comunidade está reclamando esse fórum galera, é um fórum em inglês, nem adianta eu passar o site aqui para vocês porque a maioria dos comentários está em inglês, é uma confusão do caramba o fórum da EA Sports mas é por lá, infelizmente, que eles conseguem ter esse feedback para saber se o jogo está bom se os jogadores estão cabeceando demais, estão correndo demais, se o passe está bom, se o lançamento está ruim então é por lá que eles procuram balancear o jogo, né galera? Então vamos lá para as novidades, aqui uma delas foram faces autenticadas de jogadores da Barclays Premier League times como o Leicester City, Burnley e Queen's Park Rangers tiveram as faces dos jogadores atualizadas galera, outra coisa, adicionados escudos e uniformes e logos de dois novos times da MLS o Orlando City e o New York City no Ultimate Team correções de problemas galera, as principais correções foram correções para os jogadores da defesa no posicionamento e no lançamento pelo alto a fim de acabar com o pace abuser pace abuser galera, significa aquele esquema de pegar o jogador e sair correndo no meio de todo mundo um dos erros mais comuns que estavam acontecendo era que você acabava de fazer o gol o seu adversário saia com a bola, driblava um volante seu e saia correndo em disparada para o gol a zaga meio que ficava parada, ninguém dava o bote, ele só punha do lado, chutava e a bola entrava eu testei ontem, eu joguei um pouco ontem e ainda não deu para analisar se esses bugs foram corrigidos mas você pode deixar aqui nos comentários o que você achou se essa atualização ajudou ou não ajudou nesse problema aí da correria na hora da saída de bola e outras correrias do jogo para saber se o jogo ficou mais mais como é que eu posso falar, mais parelho sem tantos bugs assim na corrida outro problema aqui, correção de problemas relacionados a uniformes idênticos no pró-clubes e temporadas online correção de instabilidade no modo carreira e temporadas copy correção nas câmeras de vários estádios licenciados correção de áudios no modo carreira corrigido problemas de transferências de ultimate team na mudança de geração para geração comparação de preços no ultimate team agora funciona para jogadores transferidos após a janela encerrada melhorias realizadas na funcionabilidade de gerenciamento do times no modo multiplayer corrigido instabilidade de modo geral no modo carreira corrigido a contabilização de jogadores online no menu pró-clubes e temporadas online corrigido o problema com o nome do jogador nas camisas dos times da Barclay Premier League corrigido também o áudio de histórias no match day live corrigido o problema que causava em aparecer time da semana no ultimate team incorretamente comparação de preços agora está disponível para comparar com outros jogadores IF de versões diferentes e jogadores normais galera essa foram uma das muitas atualizações que tivemos eu não testei todas ainda mas tivemos várias mudanças tomara que essas mudanças façam com que o jogo melhore bastante principalmente naquele quesito ali que é a correria muitas pessoas reclamando da correria eu estou achando o jogo bem nivelado alguns lances que o jogador pega e passa correndo sem a marcação da UBOT o time fica meio parado, a defesa fica meio parada eu tinha escutado que nessa atualização ia sair uma atualização para corrigir aquele erro que quando o jogador vem correndo em diagonal o goleiro não dá o bote ele fica meio que olhando e aí o jogador passa muito fácil pelo goleiro e chuta e na vida real e você sabe que isso não acontece quando o jogador põe do lado o goleirão vem e arrasta ele né galera ele tem que dar um drible muito preciso no goleiro para conseguir fazer o gol eu fiquei esperando essas atualizações aí para ver se essas atualizações no goleiro aconteciam eu não testei ontem, se você já testou e essas atualizações no goleiro aconteceram deixa aqui nos comentários, fala para mim o que você achou dessa atualização eu vou ficando por aqui, se você é novo aqui e quer mais novidades sobre o FIFA 15 não esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se para não perder mais nenhum vídeo aqui da Crocodilo Games eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fui!